É hoje, é agora, daqui a pouquinho, 21 horas horário do Brasil, 19 horas daqui de Barranquilha, a Ouro Esporte está conferindo tudo o que acontece com a Seleção Brasileira. Jogadores já almoçaram, o time está preparadíssimo para enfrentar a equipe da Colômbia. A Seleção Brasileira tem como novidade a presença do goleiro Alisson, que volta a ser titular. Primeiro porque Edson ficou lesionado e não acompanhou a convocação, acabou sendo cortado e substituído por Bento. E a Alisson fala aqui no Ouro Esporte dizendo como é essa disputa pela titularidade, como é esse sobe e desce, vai para o gol, volta para a reserva, volta para o gol, enfim, como é essa disputa sadia entre os goleiros da Seleção Brasileira? Diga aí para o Ouro Esporte, goleiro Alisson. Bom, eu acho que a competição aqui dentro da Seleção Brasileira, ela leva a isso, ela leva a momentos distintos. Nos ciclos passados também já foi dado mais oportunidade para todos os jogadores jogarem. O Edson já também vinha tendo oportunidade com o Tite. Eu fui o goleiro da última Copa, mas todos os goleiros que estavam aqui tinham condições de jogar. E hoje não é diferente, continua da mesma maneira. Para mim não muda o meu comportamento, não muda a minha maneira de encarar a Seleção como um desafio e algo prazeroso. É um desafio por conta da responsabilidade que é vestir essa camisa. E o prazer porque sempre que a gente vem para a Seleção a gente está realizando o sonho de criança. E a competição é muito grande, muitos jogadores que têm qualidade de estar aqui não estão. Então ainda mais um motivo para que a gente, todos nós, venhamos a nos dedicar dentro de campo, no dia a dia, nos treinamentos. E buscar o melhor para a Seleção Brasileira, que são boas performances, bons jogos e bons resultados. Aí está a palavra do Alisson aqui na Hora Esporte. O time do Brasil definido joga com Alisson no gol. Emerson, Royal, lateral direito. Marquinhos e Gabriel Magalhães fazem a dupla diária. E a lateral esquerda é de Renan Lodi. Meio de campo com dois homens, André do Fluminense e Bruno Guimarães, que está no futebol da Inglaterra. Muito bem. No ataque, Rafinha, Rodrigo, Martinelli e Vinícius Júnior. No papel, o time de Fernando Diniz é um 4-2-4. Mas penso que na prática ele vai ter variações para um 4-3-3, puxando Rodrigo para fazer o papel do Neymar. E abrindo mais Vinícius pela ponta esquerda, pela lateral do campo, jogando ele e o Rodrigo ao lado do Vinícius Júnior. E pela direita, Rafinha com Martinelli. Não haverá o camisa 9 na Seleção Brasileira, o centroavante de ofício. Este é o time do Brasil para o jogo daqui a pouquinho, que a Hora Esporte estará conferindo para você. Direto de Barranquille e exclusivo para a Hora Esporte, repórter Osílis Nadal lado a lado com a Seleção Brasileira.